Essa é a minha nova série survival de dupla com o Mandrake. O Minecraft 1.21 lançou e com ele veio o novo pacote do Minecraft Bedrock chamado Realismicraft. Foram adicionados novos mobs realistas, novas texturas realistas, novas estruturas e até biomas inteiros. O nosso objetivo é sobreviver o mais longe possível até zerar o Minecraft. Vamos começar e assiste até o final pra ver se você gosta, se vai querer continuar assistindo essa série. Fala aí gurizada, aqui é o Geleon e eu estou aqui com o meu mano Drake. Pra gente começar uma nova aventura, fala Drake. Fala aí Geleon, calma aí, calma aí, calma aí, na moral mesmo, que eu tô com uma coceirinha aqui, tá ligado? Oi mano, que isso aí cara, falta de respeito? Não, que isso, só coceirinha só mano, relaxa, como é que você tá Geleon? Cara, estou maravilhosamente bem, agora a gente já tá aqui no Minecraft 1.21. E se você pegar seu livro do realismo ali, você vai ver que a gente tem algumas coisinhas diferentes. Eu nem preciso pegar o meu livrinho mano, eu consigo ver o teu aqui ó. Olha só que loucura esse addon aqui, esse mod de realismo véi. A gente tem várias coisas que a gente vai ao longo da série explorando. Mas pra hoje, como é o primeiro episódio Drake, vamos começar luteando o baúzinho aqui dessa jangada que a gente nasceu. Porque eu não sou bobo nem nada, você já pegou também o negocinho. Mas ó, dá pra ver que tem um barcão ali na frente também, tá? Dá pra gente ir lá naquele barco, mas primeiro vamos pegar umas madeiras aqui na jangada. Dá pra reaproveitar mano, já tem carvão também, já que eu peguei na fogueira. Ó, eu já tô aqui com umas madeirinhas. Agora eu vou quebrar essa crafting table e entra aqui no barco que a gente vai dar um rolezão. Bora que eu já tô com a picareta aqui também com... Que isso cara? Olha a animação... Que isso mano, que par... Drake, tamo chegando aqui no navio dos pirata mano, isso aqui não existe no mining normal. Eita, tem spawner hein? Que loucura mano... Tem os pirata mesmo, véi. Nossa, eles tem animação... Ai, ai, ai... Nossa, moleque eu perdi metade da minha vida, não vou aí, não vou aí. Nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora, eu vou morrer, eu vou morrer no primeiro... Pula, pula na água fi. Aê, boa, 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 fugiu. Eles não vão sair do barco. Caraca mano, acho que a gente tem que se equipar primeiro hein mano, antes de invadir aquele barco. Que loucura véi. Tá, já temos o primeiro objetivo que é invadir o barco dos piratas. Eu estou com um coração e meio de vida, então vamos se preparar, porque o negócio tá feio. Nossa, eu perdi muita vida aqui também mano, vou fazer o seguinte, vou fazer uma espada, vou começar a matar animal aqui também já. E Drake, o mais interessante deste mod são os mobs, olha esse porquinho véi. Mano, eu vi ó, ele tem animação, é muito bonitinho. Porquinho diferente, aqui na frente tem outro bicho também, eu não sei qual é, deixa eu dar uma olhada. Ui, tem passarinho voando mano. Mano, esse tronco de madeira é menor que o normal, não é? Esse é, ele é bem menor na real. Opa, um portal, um portal. Opa, já é mais um baú para poder lutear hein. Moleque, se não tiver uma maçã dourada encantada aqui, eu sou um helicóptero de combate, prazer, helicóptero de combate. Não, tem um machado hein, tem um machado bom mano, pitas de ferro, já fazer uma armadura para poder invadir o pirata lá. Passa a peixeira nessas árvores aí, já que você tem um machado. Ah, entendi, porque você deixou um machado para mim, seu ligeiro. Olha que bacana essa picareta realista mano. Eu vou cavar aqui para baixo, para a gente poder começar a pegar um pouco de pedra, preparar umas, pelo menos uma espada, um escudinho, para a gente invadir aquele barco. O que é isso aqui? É um cachorro? Eu achei um cachorro! Olha que bonito! Nossa, ele é muito bonito, muito, 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 muito melhor que o do Minecraft normal mano. Tadinho dos cachorros do Minecraft. Me dá um carvão aí por favor? Ó, carvão, tá na mão. Aí, vale, eu vou fazer umas tochinhas aqui. Cadê? E vai ficar de noite, mano, a gente tem que tomar cuidado, tem que ter uns abrigos aí também. É verdade. Toma uns aí, bota na sua mão também. Nossa, eu pedi carvão, eu tava do lado de carvão, velho. Vou te ajudar aí na mineração também, tô chegando. Peraí, eu ouvi um barulho. Tem, velho, é capaz de ter até Herobrine. Eu acho que eu achei um urso, mano. Quê? Sobe aqui, rápido. Ó, olha lá na frente, que negócio preto aí. Eita, mano, é um urso mesmo, velho. Ó, calma, toma cuidado. Olha, ele já, ele começou a dançar. Não, ele tá cheirando alguma coisa, ele tá cheirando a gente. Ah, não, ele não ataca não, velho. Ah, ele é de boa, pô. E se fizer isso aqui, será que ele é de boa? Nossa senhora, eu vacilei, eu vacilei, eu vacilei, eu vacilei, eu vacilei, eu vacilei. Olha essa animação, velho, ele é mó lentinho. Ah, com a porra, não tem ameaça nenhuma, ó. Não tem ameaça, eu acho que ele é filhote, mano. Eu vacilei, tá, Gené? Não, tadinho. Ah, tadinho, já era, agora é ele ou eu, mano, é ele ou eu. Você bateu no cara aí, agora você vai ter que lidar com ele, mano. Não vou lidar com ele, não, mano, foi mal. Valeu, valeu. Eita, nossa, eu tô com muito pouca vida. Matei, 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 matei. Ih, dropou peixe. Eu acho que é tipo um urso polar, mano, por isso que ele dropou esse peixe aí. Vou procurar uma caverna pra pegar ferro. Ué, ah, Drac, eu já consigo fazer escudo pra gente. Já? Ah, é, você pegou aquelas pepitas de ferro, né? Toma aqui um escudinho. Nossa, eu encontrei outros tipos de tartaruga, mano. Uma tartaruga azul, uma laranja, uma verde. Ih, tá anoitecendo, hein. Será que tem mob novo, igual tem animal novo, mano? Ih, já tô vendo, bicho. Sério? Olha esse zumbi, velho. Tô vendo aqui, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Caraca, que louco. Tô batendo no zumbi aqui também. Boa, matei, não tô por nada. Só experiência mesmo. Aí faltou... Meu Deus, 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 meu Deus. O Enderman teleportou bem na minha frente. Meu Deus, ele tá muito estranho. Você olhou? Não olhei, mas ele tá estranhão. E a aranha também, ele tá todo diferente. Olha esse Enderman, rapaziada. Olha isso aqui, velho. Oh, sai daqui, Lazare. Ah, mentira. Ah, mentira. Calma, 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 eu vou tentar te ajudar. Nossa, ele é todo louco. Nossa, ele é muito forte. Meu Deus. Fica no shift, fica no shift pra ativar o escudo, aí, não esquece, não. Aí tem... Nossa, o creeper. Ele não cabe, ele não cabe aqui, ele não cabe aqui. Ai, gelinha, gelinha do céu. Meu Deus. Não, o zumbi entrou, Andrake. Ó, tô matando o Enderman aqui, só que eu tô com muito pouca vida, mano. Eita, tô vendo, ele explica um blocão de pedra. Vou tentar acertar. Matei, vamos. Primeiro bloco de grama da série. Você viu que o zumbi saiu da terra? Eu só tô encontrando vários zumbis aqui espalhados, mas não sabia que saia da terra, não. Vamos se encontrar no barco dos piratas? Eu tô chegando, eu tô bem atrás de você. A gente tem que passar, eu tô chegando eles lá. Ai, meu Deus. Nossa, olha essa animação do esqueleto, velho. Que coisa insana. Cadê o lobinho? Eu tenho osso. Opa, dá pra domesticar, hein? Já é um parceiro a mais pra poder ajudar a gente na luta. Tá, amanhã de manhã a gente domestica, eu confio na gente lá no... Lá, ó. Ah, então beleza, eu tô com metade da vida, vamos que vamos. Toma comigo uma carne podre e seja o que Deus quiser, mano. Isso é matar um peixe. Aí a vida não é melhor agora no começo do que... Você vai nadando? Eu vou nadando que eu vou catando uns peixes aqui enquanto eu chego lá no barco. Tá, eu vou tentar ver o que eu consigo fazer ali, ver se eu consigo destruir algum desses spawners. Eu tô chegando perto de você aí. Eu vou tentar invadir por baixo, mano, enquanto você invade por cima. Tá, pode... Você quebrou algum spawner já? Não. Ué, porque eu acho que tinha um aqui, né? Ah, não, achei, achei o spawner que você tava falando. Meu Deus, meu Deus, geléia, tá todo mundo focando em mim. Cuidado, cuidado, tô chegando, tô chegando. Eu tô com o escuro, tô com o escuro, tô com o escuro, tô com o coração. Não morre, não morre. Tá, eu tô só no escuro aqui, mano, tô me protegendo. Tô chegando. Meu Deus. Ó, nasceu o capitão, o capitão apareceu. Não! Como é que eu fui? Não, eu vou correr, Drac. Meu coração, meu coração. Eu morri, eu morri, eu morri. Eu vi. Que loucura esse negócio, mano, é muito difícil. Não vai ter como a gente fazer isso agora sem comida. Tamo de volta, rapaziada. Amanheceu aqui agora. Agora, a situação tá um pouquinho mais tranquila, Drac, porque a gente tem dois bifinhos de carne. Ah, é, já é uma coisa, mano, diferente da última vez que a gente não tinha nada. E vamos lá tentar lutear aquele negócio agora, porque eu quero muito ver o que que tem nesse negócio, mano. Eu tô brabo, velho, tô brabo. Não, agora vai dar certo, mano, agora vai dar certo, agora eu confio pra caramba, mas é só a gente tomar cuidado. Mano, eu vou invadir por baixo, mano, não sei porquê, mas alguma coisa tá me falando pra gente invadir por baixo. Por cima a gente já tentou e não deu certo. Apesar que eu vou por cima, eu vou por cima com você, mano. Ai. Mano, é só a Flo dar o botão de bater, porque eles não... Tá, tá, tá. Eu quebrei o spawner. Cuidado. Cuidado que subiu um pirata aqui. Nossa, fica no shift. Escudo, escudo, escudo. Acertou, já era. Toma. Mano, é muito bom o fato de... Meu Deus, subiu mais, tá subindo muito. Calma, deixa eu tampar isso aqui antes, pra não aparecer mais. Boa. Boa, conseguiu uma besta. Agora dá pra gente lutear mais um pouco. Por que os piratas só tem comida, velho? Será que lá embaixo vai ter algum lute bom? Eu acho que lá embaixo que fica os tesouros, mano. Achei um baú. Flecha. Tá muito rico esse capitão, não, Drac. Papo reto, tá falido mesmo, mano. Então, vamos pra baixo. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma burlada. aqui no mapa. Nossa, eu já quebrei em cima de um baú, mano. Aqui, ó. Opa, coisa boa. Frasco de encantamentos. Tem madeira. Ferro bruto. Ferro bruto é bom. Opa, já vou quebrar o spawner daqui também, mano. É assim que se ganha a dor dos piratas, mano. Vamos. Tá, agora é a hora do combate, né? Tem muito capitão, tá? Tem que tomar cuidado. Deixa ele se atacar, hein? Fica só com o escudo. Fica só com o escudo que eles vão ficar se atacando. Eles estão todos se atacando, mano. Boa, 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 boa. Morreu. Nossa senhora, foi. Limpamos, limpamos. Ó, ó. Tem um baú que tá trancado. Significa que aqui deve ter algum item bom. Vamos ver esse baúzão. Ah, é. Cara, eu esperava mais. É, eu também. É um tesouro porque tem esmeralda, mas eu esperava muito mais. Açúcar, trigo. Compensa a gente roubar esses trigos aqui, mano. Tá cheio de comida aqui, ó. Tá bom. Os trigos já valeu muito a pena, na minha opinião. Coisa boa. A gente ainda precisa domesticar um pet e fazer pelo menos uma basezinha inicial, mano. Ah, então já é, mano. Vamos atrás, então, do lobão. O lobão, galera, pra ele tá com osso e os negócios. Eu acho que ele tava nessa direção aqui, né? Epa, epa, cadê? Cadê? Fio, 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 fio. Nossa, mas que ovelha horrorosa, né? Nossa senhora, a ovelha daqui é horrorosa. Mano, é porque você não viu esse boi aqui. Draco, a gente não tá achando o lobo, mano. Quer sair de barco, que é só um lugar pra morar, um lugar melhor que essa floresta ruim do caramba aqui? Agora, vamos, vamos. Tô chegando. Então, já que você quer ir de barco, vamos de barco, geléia. Sobe aí. Simbora. Pega esse oceano aí, vai adentro aí até a gente achar uma terra firme boa, porque o negócio tá feio. Essa ilha aqui é feia pra caramba, e a gente precisa de um lugar melhor pra morar. A gente parou aqui, gente, porque tem uma estrutura gigantesca. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Nossa, uma torre grandona pra uma cidade. Será que é um posto? Filad, eu espero que não. Eu acho que é, eu acho que é, é. É, é um posto Pillager modificado. Tem um Iron Golem preso ali, inclusive. Senhora, mas a ovelha parece um bloco de lã, mano. Que horror. Os passos a seguir são entrar no posto Pillager, depois a gente vai olhar o que tem no livro do Guia do Realismo, depois invadir a estrutura de pedra, invadir a estruturinha de madeira, e invadir a estrutura de nether distorcido que eu vi ali agora há pouco. Você olhou pro bicho, mano? Não, não olhei. Eu tava olhando pra qualquer outro lado, menos pro bicho. Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu tô com três coração drag. Eu não marquei o spam punch, eu não marquei o spam punch. Calma aí. Marca, clica na cama, clica na cama. Se eu largar aqui, ele me mata. Para de olhar pra ele. Marquei, 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 marquei. Boa. Matei. Mais um bloquinho de grama. Meu segundo bloco de grama. Ô, e se liga, tem uns Pillagers ali em cima da torre, eu tô pensando em já começar a atacar eles com as bestas, e tipo assim, tirar eles de jogo logo, mano, porque os bichos é forte, mano, eles são bem grandes. Eita, véi, o bicho é grande mesmo, fi. Eu vou lá pegar minhas flechas. Acertei. E eu vou passar a peixeira nesses bichos aqui, mano. O Iron Golem, você vai ajudar eu ou não? Tá, tô indo junto com você. Eu vou soltar o Iron Golem pra ele ajudar a gente, mano. Iron Golem, preciso de você aqui agora, meu parceiro. Vem. Iron Golem. Agora sim. Calma, mais dois segundos. Agora você está livre, Iron Golem. Vai, 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 me ajuda. Me ajuda, vai. Você é meu guarda-costas. Draco, tem um bicho ainda nas suas costas. Calma, eu tô tentando soltar o Iron Golem pra ele poder atacar os bichos. Mano, o Iron Golem é muito burro, mano. O Iron Golem é muito burro. Deixa ele aí, véi. Ah, então eu não tô nem aí pro Iron Golem, mano. Vamos acertar esses bichos aqui, então. Mais um Iron Golem que eu vou soltar, mano. Não vou soltar, não, mano. Tem muito bicho aqui. Não! Draco! Nasceu aqui perto? Leque, apareceu um saqueador que é forte, tá? Eu acho que ele tá com o efeito de poção. Ah, quebrou minha espada ou não? Nossa senhora. Calma, 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 calma. Saqueador, saqueador. Morreu também, mano? Mano, esse negócio aqui é difícil. Vou morrer de novo, vou morrer de novo. Que loucura, Draco. A gente não pode... Mano, eu nunca imaginei que um posto pillager ia ser tão difícil. Então, mano, mas é que não é um posto pillager normal, né? Tá, vamos dar uma olhada na estrutura de pedra que tem lá, véi? Porque essa aí, essa aí é o... É, pô, o famoso barco pirata 2. Rapaz, esse primeiro episódio tá tenso, tá difícil pra caramba. A gente não conseguiu nem começar a nossa casa. É, mano. É que é um episódio de exploração, né, mano? A gente tá explorando, vendo todas as novidades, vendo o que o mundo vai nos proporcionar. E, pô, essa estrutura nova também não é nada fácil, mano. Eu achei que seria mais fácil. É, eu achei que ia ter mais coisa normal do Minecraft 1.21, mas, na verdade, tá tendo muita coisa diferente. Isso aqui é só um posto... Opa, não é um posto qualquer. Eu tô vendo diamante ali, tá? Diamante, Draco. Vamos descendo aqui. Ai, tem uma escada. Eu tentando descer com bloco. Olha, é uma mina abandonada. Da hora, é uma mina abandonada. Morri! Não, mentira, mano. Não, mentira. Não, isso é mentira. Vou pegar seus itens, irmão. Não. Como assim? Como assim eu morri? Eu juro que no próximo episódio eu não vou morrer nenhuma vez. Nenhuma vez. Tá anotado. Tá decretado. Eu não vou morrer nenhuma. Nossa, cara. Você foi empalado por uma estalagmite, mano. Tá cheio de diamante aqui embaixo. Pô, eu acabei de achar aqui os negócios com ferro, mano. Eu posso fazer picareta de pedra e levar ferro pra poder minerar esses diamantes. Fazer uma picareta de ferro aqui. Então, tem ferro no baú, se eu não me engano. Já tem ferro no baú? Então, calma aí. Eu vou fazer uma picareta de ferro. Já tô indo aí pra pegar diamante. Ó, tem três ferros. A quantidade certinha pra fazer uma picareta de ferro. Eu vou só com a picareta de ferro aí, mano. Seja o que Deus quiser e eu não vou morrer. Porque a partir de agora eu não morro mais. Isso aí é horrível. Peraí, você morreu? É, os nossos itens então, meu parceiro. Tá tudo lá, né? Eu acho que a gente tem que botar o maior possível. Ai, eu odeio estalagmite, mano. Meu Deus, eu odeio não ter uma armadura funederite muito braba. Mano, a gente não tá sobrevivendo a nenhuma estrutura. Foram três estruturas e a gente morreu em todas. Não, mano. A gente tá dando uma chance pras estruturas, pô. Porque quando a gente começar a jogar sério... Pra quem não entendeu, rapaz, a gente tá só brincando, tá ligado? Deixa eu até ligar meu monitor aqui, Drake. Porque o negócio vai ficar louco agora. Ih, eu descobri seu item secreto. Mas como... É, tu descobriu, né? Caraca. Qual que é, então? É compridente. É, ele mesmo, mano. Eu achei do nada ele assim no meio do oceano. Acho que é um bicho que morreu. Ó, toma aí seu escudo. Toma aí também um pouco de pão. Tu quer isso aqui, ó? Eita, eu quero. Você quer? Implora. Você vai ficar igual esse cara aqui, ó. Se você não dropar. Eita. Quer sair da mão, Gene? Ó, toma aí, mano. Vamos dividir e trocar, ó. Eu vou deixar você com dois. Depois eu vou ficar só com um, que eu só vou ficar com três. Eita, beleza. Tem mais diamante, mano. Relaxa, tem mais aqui em cima, se eu não me engano, ó. Eu vou catar os ferros também. Bravo, bravo. Cata os ferros pra nós. É importante, mano. É pra gente fazer uma armadura full ferro. Mas se tiver uma armadura full ferro, não vai ter pra ninguém, né? A gente não morre mais. Ai, nossa. Tem uma caverna ali cheia de bicho. Opa, mais diamante aqui, Drake. Tô chegando. Onde que tinha outro diamante? Você falou? É aqui, aqui. Tô ouvindo barulho. Tô ouvindo barulho. Tô matando. Ah, tá. Achei que tinha bicho atrás de mim. Coisa boa, mano. Coisa boa. Já luteamos aqui uns diamantes. Vamos lá naquele negócio de pedra maluco, que parece um cemitério. E aí a gente vai poder começar a nossa basezinha. Não, e com os ferros que eu tô aqui, eu acho que a gente já vai fazer uma armadura full ferro pra nós dois, tá? Agora sim o bagulho vai ficar louco. Eu e o Drake tamo aqui preparadão. Eu tô com umas armaduras de ferro, ele tá com outras. E, Drake, essa espada aqui tá afiada, hein? Mano, agora eu tô bolado, filho. Vamos chegar aqui nessa estrutura, que eu quero entender o que que ela é. Quais são os desafios que ela guarda pra gente. E passar a peixeira em qualquer um que aparecer no nosso caminho. Que isso, pai? Eu já vou chegar no modo do Skywars aqui, onde eu tô já, filho, ó. Ó, ó, toma, toma. Mano, você tá querendo... Os apontos que eu fiz, o Drake tá fazendo o que aí, mano? O que temos? Eita! Ó, vou dar um spoiler. Tá dizendo nada. É, achei o baú, achei o baú. Eita, achei o spoiler também, vou quebrar logo, vou quebrar logo antes que você pague alguma coisa aqui. É que tá de dia, mano. Não dá pra ver o que que é spoiler não, mano, porque... E é um fogo muito ganho. Eu acho que é esqueleto, né? Não, a gente pode usar de farm, é verdade? A gente pode usar de farm XP. E será que tem mais algum baú por aqui? Tem. Pólvora, sementes, maçã, trigo. É, dourinho, Lute. Melhor do que os outros que a gente luteou, mano. Pronto, Geli. A nossa farm XP tá meio que pronta já. É só, tipo, ficar de noite, quebrar aquelas tochas ali, que eu acho que vai começar a spawnar mob. Inclusive, calma, eu vou pegar esse slab aqui, e vou colocar o slab aqui em cima, e pronto. Spawn o aranha, spawn o aranha, spawn o aranha, vem, 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 vem. Pô, mas é bom que dá pra fazer nada, né? XP, né? É só, na real. Meu Deus, gente... É, XP, é XP, 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 XP. XP é válido, é válido. Ai, ai, ai. A gente não conseguiu sair do negócio, velho. Draco, eu tenho uma proposta. Qual a proposta? Posto o Pillager, agora que a gente tá forte. Posto o Pillager? Mano, peguei. Pegou, então bora, velho. Chegou a hora, Draco. Eu estou pronto. Eu vou estratégia Skyward, mano. Tá ligado. Já vai meter a ponte? Não, vou meter a ponte, e outra. Eu vou chegar lá em cima. Ô, peraí. Nossa, dá pra fazer... Eu lembrei, geleia. Dá pra fazer ponte andando pra frente. Ah, é porque é bedrock, né? Nossa senhora, eu ia tomar um tapa do Pillager aqui, que eu não ia ver nada agora, tá? Ó, aqui em cima tem um spawn. Meu Deus! Mano, spawnou muito o Pillager. Aqui, muito o Pillager, você não tá ligado. Tô subindo, tô subindo! Meu Deus! Toma, cuidado, tem muito o Pillager aí, geleia. Pra morrer é palito. Meu Deus! Nossa senhora, eu morri. Meu Deus, eu quase morri, eu fiquei com dois corações. Fiz MLG? Ai, meu Deus, subiu o Pillager aqui. Sai, 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 sai. Sai, cuidado. Vou voltar, vou voltar. Vou voltar pra essa tenda da ponte. Tava dando certo. Caramba, velho. Eu falei pra vocês, não falei? Eu não vou morrer nenhuma vez hoje, então agora eu vou pra cima. Bora, simbora, simbora. Cuidado ali que os Pillagers vão tacar a flecha. Ai, meu Deus do céu, tem muito o Pillager, mano. Sobe por aqui, beleza. Agora... Ai! Nossa, aí, MLG! Ah, Drac, você me derrubou com a água. Pelo menos você não vai tomar dano, mano, relaxa. E agora chegou a hora de burlar completamente essa estrutura. Tô chegando aí, Drac, tô chegando aí, quebra o spawner. Calma, 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 matei. Vou quebrar o spawner, quebrei. Vou matar esse Pillager, boa. GG. Nossa, agora sim teve loot bom nesse baú. Ih, coisa boa. Ferro pra caramba, velho. Tá, tá, linha, espaço de experiência aqui, né? Maravilha, maravilha. Que top, mano. Tamo aqui, agora, forte. É, vou descer aqui também pra ver se tem alguma coisa, porque vai que tem... Mas assim, ferro a gente encontra nas minas. O importante é poder dizer que a gente conquistou esse negócio. Não, a gente venceu esse negócio que eu falei que não ia morrer. Eu falei, eu falei que não ia morrer. Agora, Drac, faltou a gente olhar o livrinho do realismo e olhar aquela estrutura do Nether que tem de Nether distorcido, tá ligado? Falta festa, falta isso só pra gente completar os objetivos. Na real, falta o pet também, né? Falta o pet. Mas o pet, se ele não aparecer, a gente vai ter que deixar pro próximo. Eu achei o cachorro! Achou? Achei, mas eu não tô com osso, mas eu achei. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Quer dizer, eu acho que eu tô chegando, eu não sei onde é que você tá. Nossa, que bonitinho. Mano, eu tô numa floresta, perto da casa aí, mano. Tô te vendo já, tô vendo o seu link. Aqui, ó, cachorrinho bonitinho, filho. Cadê ele? Aqui, ó. Que lindo, véi. Fala, meu cria. Seja bem-vindo à família. Bonitinho, ele sentado. Nossa, esse cachorro é muito bonito. E, Drac, eu quero nomear ele. Meu cria, vem, Paçoca. Paçoca? Ô, o pior que combina é Paçoca, mano. É o Paçoca, mano. Fala, Paçoca, como é que você tá? Ai, que bonitinho, véi. Toma aqui um osso pro céu. Nossa, mas esse osso aí, calma aí, calma aí. É assim também, você vai dar esse aqui pro cachorro comer, tá louco? Tá louco? Não foi isso aí, não foi isso aí, não foi isso aí. Na verdade, eu esqueci. Calma, Paçoca, relaxa, ele é amigo, ele bateu só pra brincar. Aí, se você me bater, você tá ferrado, tá? Eu tenho uma espada, que eu não tenho medo de usar, não. Ó, 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 ó. Você fica na moral. Você fica na moral. Drac, eu acho que você vai... Ó. Você vai ter que deslogar, mano. Fica na moral. Você fica na moral, que tem a minha mão aqui, ó. Ô, Paçoca, você fica sentadinho aqui, mano, porque eu não quero que você morra, beleza? Depois eu te deixo mais forte, dou uma armadurinha. Aí a gente conversa. Mas, por enquanto, fica aqui na nossa caminha, protegendo, cuidando do nosso ambiente. Mano, cachorro grande, né, velho? É. Não esqueci, não, viu, o que você fez comigo lá? Tá achando que eu esqueci do que você fez, né? Ó aqui a minha mão, viu? Chega aí, Drac, vamos lá passar a peixeira no... Quer dizer, eu nem sei se vai ter bicho lá, pra falar a verdade. Com certeza vai ter. Tô muito curioso. Não teve uma estrutura até agora que não teve bicho, mano. Tô com certeza vai ter bicho do Nether, mano. Não, mano, não vai ter uma estrutura agora que a gente morre. Não vou morrer mais nessa série, mano. Nessa série eu não morro mais, já falei. Eita. Ó o cara. Eu falo pra vocês, rapazes. Fazendo promessa no primeiro episódio. Se eu morrer, o GLA vai apagar o canal dele. Então, torçam por pra eu morrer, beleza? É isso aí, motivação. Preciso de torcida. Você é louco, mano. Eu ouvi barulho, eu ouvi barulho já. Eu não ouvi nada. Meu Deus. Eu tô quebrando as coisas aqui pra ver se eu encontro alguma coisa. Ah, mentira, que é Zog. Mano. É Zog. Eu achei o baú aqui que só tem ouro. Só tem que ter do Nether mesmo, tá ligado? Não tem nada demais. Ah, tem relógio lendário, cara. Se fosse lendário, a gente tava no lucro mesmo. Mano, não tem nada aqui. É sério isso? Mano, eu esperava mais, tá? Não, não é possível que é só isso. Confesso que eu esperava mais. Só que assim, Drac. Como prometido, eu vou dar uma olhada nesse livro aqui que eu tô muito curioso. Hum, deixa eu ver ali com você também. Olha o arco-íris ali, tá vendo? Olha o arco-íris ali. Olha o que eu tava louco. É, efeitos sonoros list. É, surface frog, volumetric frog, estruturas avançadas, templo do deserto, templo da jungle, templo da neve, fortaleza de pillager, torre de pillager. Tem muita estrutura. Casa da árvore da jungle. Nossa, tem muita coisa. E tudo isso a gente vai descobrir ao longo da série. Inclusive, o barco pirata, o raft, a gente já encontrou tudo isso aí, mano. E fora também, se isso aqui conta com uma estrutura, aquele negócio de pillager conta com uma estrutura também, a gente tá bem, mano. Quase que a gente completou o checklist. Tamo bem. Só que essa série só continua, Mendoza, se tivermos uma meta de like. Meta de like? Eita. Apaziada, eu sei a nossa força, eu sei o quanto vocês pediram uma sériezinha em dupla com o Drac. Vamos tentar 30 mil. 30k de like é da hora, mano. Ó, se não bater 30k de like, o Jeléia vai apagar o canal. E clica no vídeo que tá na tela agora, um beijo no coração, valeu, Drac, falou! O Jeléia sabe que você é muito legal, na moral, você assistiu até o final, uau!